A fé fortalecida e diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 20 Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado Mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte Oremos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra Que nos alimenta, tua palavra que nos renova Tua palavra, ó Deus, que nos instrui, que nos direciona, que é a nossa bússola Obrigado, Senhor Nesse momento, fala conosco, fala a tua igreja Toma o teu servo nas tuas mãos Perdoa os meus pecados, ó Deus, meus erros, minhas falhas Enche-me com teu Espírito Santo Mostra, revela, Pai Dá sim, ó Deus, a direção, a revelação Daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor Em nome de Jesus Que venhamos não apenas ouvir Mas, ó Deus, sermos prudentes Ouvir, guardar e praticar a tua palavra Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Louvado seja o Senhor Os irmãos podem se assentar Paulo, ele escreve essa carta A igreja em Filipe, aos filipenses E Paulo, ele está em uma situação não muito agradável Paulo estava preso Paulo estava em algemas Só que muitos chamam essa carta, né? Carta da alegria Porque em muitos, muitos versículos Em muitos momentos aqui nessa carta Mesmo ele estando preso Ele nos ensina a nos alegrar Regozijar Alegrai-vos no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos E Paulo está preso Paulo está em algemas E o versículo inicial que nós lemos Ele nos expõe A sua ardente expectativa Ele tinha uma expectativa Nós precisamos ter expectativas Nós precisamos ter sonhos, projetos E a ardente expectativa dele E a esperança dele É que não seria envergonhado em nada Mesmo morrendo Ou sendo livre Ele não seria envergonhado Porque com toda a ousadia Como sempre Também agora Cristo é engrandecido No corpo dele Cristo é engrandecido Na vida dele No testemunho dele Que conhecemos a história de Paulo A conversão dele Tão forte Em Atos capítulo 9 Ele almejava Ele respirava Matar os cristãos Mas tem um encontro com Cristo Passa um furacão Na vida de Paulo Que era Saulo E ele tem aquele encontro Com o Senhor Jesus fala Saulo, Saulo Por que me persegues? Ele já estava Já estava com cartas Com autorização Para ir a Damasco Prender Matar Açoitar cristãos Mas Jesus vai até ele E fala Por que me persegues? E ele fica cego Aí ele vai Entra na cidade Fica Numa casa Na rua direita Aí Deus chama um profeta Chamado Ananias Após três dias E vai até aquela casa Vai encontrar com Saulo Aí até o profeta Senhor é Saulo Ele quer matar os cristãos Aí Deus fala É para mim Vaso escolhido Para pregar Aos reis Aos povos Para pregar o meu evangelho E ele vai aprender O quanto importa Sofrer Pelo meu nome E Paulo Ele está falando Exatamente isso Eu não serei envergonhado Morrendo Ou saindo daqui Continuarei Adorando Continuarei Adorando ao Senhor Quer pela vida Quer pela morte Eu estava meditando Nesse versículo Quer pela vida Quer pela morte Apenas para entender melhor Esse contexto No versículo 12 Quero ainda Irmãos Que saibam Que as coisas Que me aconteceram Tem até contribuído Para o progresso Do evangelho De maneira que Toda a guarda Pretoriana E todos os demais Sabem que eu estou preso Por causa De Cristo Paulo como eu disse Aqui no início Ele está preso Só que ele não está preso Porque roubou Não está preso Porque furtou Porque Está preso Por causa de Cristo Mas ele diz Não serei envergonhado Quer morrendo Quer saindo daqui Porque ele diz lá em Romanos Eu não me envergonho Do evangelho Porque o evangelho É poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Ele não se envergonha Do evangelho E ele está falando Olha O que está acontecendo Até agora Tem contribuído Para O progresso Do evangelho Ele não está dizendo Está contribuindo Para a minha vida material Para Está falando Está contribuindo Para o progresso Do evangelho O foco Do crente Do servo de Deus Tem que ser O reino de Deus Não há nada errado Em você Claro Buscar o crescimento Profissional Administrar Suas finanças Não há nada errado Nisso Pelo contrário Tem que saber Tem que buscar O crescimento Mas a prioridade Que Jesus nos ensina É buscar primeiro O reino de Deus E você está aqui Nessa noite Buscando em primeiro lugar O reino de Deus E você verá Grandes coisas Vão acontecer Na sua vida Então Paulo está falando Olha Tudo está contribuindo Mas Paulo Como você está falando Isso Você está preso Todas as coisas Contribuem Para o bem Daqueles Que amam A Deus Ah mas eu sou fiel Olha Paulo Eu preguei Eu fiz viagens missionárias Eu fui a Contribui Porque ele ama a Deus Quer seja Açoites, prisões, tempestades Há diversidades A Bíblia tem bênçãos Para aqueles Que amam a Deus A palavra dele Tem promessas Para aqueles Que amam a Deus E ele está dizendo Olha Tem contribuído Toda a guarda pretoriana Todos esses soldados Todos os demais Sabem o motivo Pelo qual eu estou Preso Eu estou preso Por causa De Cristo Até que ponto Qual o preço Até qual o limite Que nós Continuamos Por causa de Cristo E ele vai dizer Quer pela vida Quer pela morte Uns se aproximam Pelo que Jesus pode dar Porém outros Se aproximam Por amar A Jesus Por crer Que ele verdadeiramente É O filho de Deus E que somente Nele temos A salvação E ele diz No versículo 14 E os irmãos Em sua maioria Estimulados no Senhor Por minhas algemas Ousam falar A palavra Com mais coragem Os irmãos Os conhecidos Os discípulos De Paulo Os companheiros De viagem missionária Eles Quando ficam Sabendo Que Paulo Está em algemas Em vez de Desistirem Desanimarem De ficarem Com medo De temerem Também Olha Paulo prega Cristo Está preso Pode ser morto No dia seguinte Vamos fazer Mais isso Não Vamos ficar Com Cristo Só pra gente Não Eles Estão Estimulados A maioria Deles Por causa Das algemas De Paulo Por causa Desse contexto De Paulo Estar preso Está diante De um possível Momento De morte Não era Aqui ainda Mas Por causa Da perseguição Em vez De as ameaças Afastarem Estimularam Os cristãos A pregar Ousam Falar a palavra Com mais coragem Então Quando vem A afronta Quando o inimigo Se levanta Quando vem A adversidade Meu amado irmão Quando vem Ali a ameaça Que você Possa receber Cada vez mais É o renovo O fortalecimento E ousar E pregar E compartilhar A fé Que você tem Nesse Deus Que a Bíblia Nos mostra Que a Bíblia Nos ensina Então eles mostram Olha As minhas algemas Além de todos Saberem que eu estou Preso por causa De Cristo Os meus irmãos A maioria Ficam animados Estimulados Com mais coragem Para pregar A palavra Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus Você não Precisa Temer Deus Ele fala Não Temas E ele diz No versículo 15 É verdade Que alguns Proclamam Cristo Por inveja E rivalidade Mas outros O fazem De boa Vontade E aqui Nos traz Um alerta Cuidado Ainda que Cristo Esteja sendo Pregado Alguns Pregam Mas com Intenções Contrárias A da vontade De Deus Paulo está Dizendo O que Jesus Já tinha alertado Falsos mestres Falsos profetas É verdade Que alguns Proclamam Cristo Por inveja A rivalidade Mas alguns Pregam De boa vontade Alguns Pregam Com amor Alguns Pregam Porque Tem o chamado Alguns Pregam Porque amam A Deus Amam A sua palavra Cumprem Cabalmente O seu ministério Por isso Que nos traz Esse alerta Lembra Do que Jesus Falou Alguns Naquele dia No dia Do juízo Vão ser Colocados A direita Vão ouvir Vinde Benditos Do meu Pai Vem para o Reino Preparado Mas alguns Que serão Colocados E muitos A esquerda Bodes Apartai-vos Vós que Praticais A iniquidade Não vos conheço Mas Senhor No teu nome Expulsei demônios Pregando Cristo No teu nome Curei enfermos No teu nome Fizemos isso Não vos conheço Os apartai-vos Então isso nos traz Um alerta Muitos pregam Cristo Por invés De a rivalidade Outras ocasiões Outras Intenções Mas não vivem Cristo Dá para entender A diferença Uma coisa é falar Uma coisa é Somente Colocar palavras Engana todo mundo Mas não engana Deus Por isso que a Bíblia Nos ensina Pelo fruto Conhecereis a árvore Não é pelo milagre Não é pelo dom Não é pelo fruto Você conhece a árvore Ver se os passos Estão de acordo Com a palavra Com o que fala Com o que prega Agora alguns Fazem de boa vontade Com amor Como diz o versículo 16 Estes O fazem por amor Sabendo que estou Incubido Da defesa Do evangelho Aqueles porém Pregam Cristo Por interesse pessoal Não de forma Sincera Pensando que assim Podem aumentar Meu sofrimento Na prisão Mas que importa Uma vez que de uma forma Ou de outra Cristo está sendo pregado Seja com fingimento Seja com sinceridade Também com isto Me alegro Sim Sempre me alegrarei Paulo está na prisão E aqui ele muito fala De se alegrar Não sei qual a situação Que você está passando Mas o Espírito Santo De Deus fala Se alegre Que você tenha Nessa noite Um novo cântico Nos lábios Se alegre Quem te renova É Deus Quem provê É Deus Quem provê Meu amado irmão Para você Para sua casa Quem sustenha É Deus Ele é o Deus provedor Ele é o Deus Jeová Rafa O Deus que cura É o Todo poderoso Se alegre A alegria do Senhor É a nossa força Anemias capítulo 8 Versículo 10 Estar na casa de Deus É motivo de alegria E Paulo lhes diz Olha alguns pregam Por interesse pessoal Deus não mandou abrir A igreja abriu E por aí vai Deus não mandou fazer E fez Cristo não mandou Estar à frente Estar à frente Interesse pessoal Só que Paulo Ele sabe que Vão se ver com Deus Vão dar contas a Deus Cada um Das suas obras E por isso que ele diz Eu me alegro Sempre Porque é Cristo Que está sendo pregado Mas no versículo 19 E aqui começa O que Deus tem Para nós Nessa noite Eu estou bem certo Pela oração Pela súplica De vocês E com a ajuda Do Espírito De Jesus Cristo Isso resultará Em minha Libertação Algo que não pode Faltar na igreja Intercessão Oração Paulo está dizendo Pela oração De vocês Assim como foi Lá em Atos Pedro estava preso E a igreja Orava Intercedia E Deus envia o anjo E ele é livre Da prisão Porque a igreja Tem que orar A igreja tem que interceder Tem que dobrar Os joelhos Orar Pelos irmãos Orar pelos enfermos Orar pela liderança Orar pelos pastores Orar pela igreja Pelos membros Tem que orar Paulo estava preso Ele declara Pela súplica De vocês E com a ajuda Do Espírito Santo Com o Espírito de Cristo Isso resultará Na minha Libertação Se você ora Se você clama Vai resultar Na libertação De quem você está orando Pode ser do seu filho Do seu marido Da sua casa Meu amado irmão Não sei da sua esposa Da seus pais Continue orando E Cristo vai ajudar O Espírito Santo Vai ajudar E aqui entra o versículo 20 Que nós lemos inicialmente Ele está preso Mas tinha uma expectativa Tinha uma esperança E Ser livre Ser solto A minha ardente expectativa E esperança É que em nada Serei envergonhado Mas que Com toda a ousadia Como sempre Também agora Cristo será Engrandecido No meu corpo Quer pela vida Quer pela morte E aí vem o versículo Que Todos nós conhecemos Ou pelo menos a maioria Versículo 21 Que para mim O viver é Cristo E o morrer É lucro É uma palavra Muito dura Mas tem que ser Vivida através da fé Paulo ele está dizendo Olha Quer pela vida Quer pela morte Quer continuar vivo Quer eu venha morrer agora Para mim o viver é Cristo Estar aqui Ter o fôlego de vida É Cristo E Paulo Ele declara Que o morrer É lucro Porque o que ele queria Era estar com Cristo Quando nós olhamos Esse versículo Ele diz Olha O morrer é lucro E tem pessoas Que vivem E crentes Presas Amarradas Arraigadas Com as coisas Do presente Desse mundo Claro Tem as coisas boas Tem as coisas Não é disso que estamos falando Mas colocam A expectativa Apenas nas coisas Acho que vai viver Para sempre A Bíblia nos ensina Quem coloca a esperança Nas coisas Desse mundo Está Fadado ao erro A nossa esperança Está no porvir Está A nossa expectativa É a vinda de Cristo Mas quer Vivamos Quer morramos Caso venhamos Descer Morrer Estaremos com Cristo Meu amado irmão Paulo ele vai nos ensinar Para mim o viver é Cristo Se eu estou vivo Meu fôlego de vida É viver é Cristo É pregar É cumprir o id Não Paulo não parava Algemas não paravam Paulo Açoites não paravam Paulo Pedras não paravam Paulo Foi apedrejado Dado como morto Mas aí foram lá E levantaram ele Estava vivo Nada parava Paulo Você já leu Filemon Filemon Em algemas Ele já era um filho Na fé Ele está pregando Já era Onésimo Ali pregar para Onésimo Aí escreve a carta Para Filemon Rogando Ao dono de Filemon Que era um escravo Então nós vemos aqui Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro E tem crente com medo de morrer E tem crente que Ai o que você Amado irmão Preso Achando que as coisas desse mundo São para sempre Aqui o viver Morrer é lucro Você vai estar com Cristo Tem um lugar preparado no céu Não temas O Senhor ele fala Paulo nos ensina Versículo 22 Entretanto Se eu continuar vivendo Olha o se Se Eu continuar vivendo Procurei ainda fazer algum trabalho Frutífero Assim não sei o que devo escolher Olha o que Paulo está ensinando Ele está dizendo Olha se eu continuar vivo Não é para mim É para Cristo Se eu continuar vivendo Se for livre For liberto Eu quero continuar Vou poder fazer algum trabalho Frutífero Se você tem um fôlego de vida Se você tem Enquanto há fôlego de vida Meu amado irmão Faça um trabalho frutífero Frutifique para o Senhor A árvore que somos nós Não pode ocupar a terra De uma maneira infrutífera Como estão as nossas obras Pastor eu tenho uma fé muito grande Como estão as obras Salvação é pela fé Efésios 2.8 Pela graça sois salvo Mediante a fé Mas não por obras Não por obras para que ninguém se glorie Mas se a fé é É verdadeira Olha o que Paulo nos ensina Alguém de fé Vemos na Bíblia Pessoas de fé Tem obras Se você tem uma fé verdadeira Genuína Meu amado irmão Tem que ter obras Conforme a sua Disponibilidade Possibilidade Não é para virar um robô Não é para virar um super Não é nada disso Mas tem que ter obras Olha o que Paulo está dizendo Se eu continuar vivendo Vou fazer um trabalho frutífero Então lembra Viver para mim é Cristo E se você está em Cristo Você é nova criatura As coisas velhas ficam para trás Tudo se faz novo Você agora não fica parado Você não fica inerte Você não fica com as mãos Mas pelo contrário Você frutifica Você dá o bom fruto Você tem trabalho para o Senhor Você tem o id Você tem o amor às pessoas O amor ao próximo Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Então que nós vamos guardar essa palavra Não sabemos o dia de amanhã Mas descansa o seu coração Está nas mãos de Deus Está nas mãos do Senhor A vida A nossa vida é breve É rápida É como um vento É como um vapor Que vem e logo se dissipa Diz Tiago capítulo 4 A vida é como um pensamento Diz o Salmo 90 Diz ali Moisés E tantas outras passagens Que diz que a vida é breve Ainda que viemos viver 120 anos Quer vivamos Quer morramos Ele nos ensina aqui Tem o fôlego de vida? Glorifica e exalte ao Senhor Tem fôlego de vida? O viver é Cristo E o morrer? É lucro Ele diz exatamente isso aqui Se eu estou vivo Eu vou fazer um trabalho frutífero Eu fico feliz Que você está aqui na igreja Você está aqui Porque você ama a Deus Você está buscando Você quer crescer Você não quer ficar parado Você quer avançar Você quer frutificar Quer fazer o bom trabalho Quer se apresentar a Deus Como Procura apresentar-te a Deus Aprovado Como um bom Aprovado Como um bom obreiro Que não tem do que se envergonhar Que conhece bem a palavra Você está na casa de Deus Para conhecer mais a palavra Aprender mais da palavra Ouvir a palavra de Deus Que renove e fortalece a nossa fé Agora ele diz Versículo 23 Estou cercado pelos dois lados Tendo o desejo de partir E estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor O desejo dele Ali Era estar com Cristo Morrer é lucro Só que ele teve o entendimento Que ainda não era o momento Que ainda precisava Ter uma boa obra É o que ele diz aqui Mas Partir É estar com Cristo também Se tem fôlego de vida Viver para Cristo Se morrermos É estar com Cristo Então não tema Meu amado irmão O Espírito Santo de Deus Trouxe você aqui Essa noite Não é para temer A morte O que vem depois Preciosa é para Deus A morte dos seus escolhidos Descanse em Deus Viva em paz Viva com o Senhor Meu amado irmão Ele diz Partir É estar com Cristo O que é Incomparavelmente melhor Mas Diz o versículo 24 Por causa de vocês Está escrevendo aos filipenses Aos irmãos Aos irmãos Aos crentes É necessário É mais necessário Que eu continue A viver E convencido disto Estou certo De que ficarei E permanecerei Com todos vocês Para que progridam E tenham Alegria Na fé Então Paulo Ele tem o entendimento Se convence De que olha Não era o momento dele ainda Morrer O desejo dele Olha Eu quero estar com Cristo Eu quero Morrer é lucro Eu quero estar Como ele diz aqui É incomparavelmente melhor Poder estar Desfrutar Do meu lugar preparado Que Jesus prometeu Só que ele diz Olha Estou convencido Vou continuar ainda a viver Não chegou ainda o meu momento Só que nós não podemos viver De qualquer maneira Ele está dizendo Olha Desse modo Ficarei e permanecerei Com todos vocês Para que progridam E tenham Alegria Na fé Estou compartilhando isso Porque Pessoas que as vezes Estiveram Próximo Digamos assim Não sei se eu posso usar Esse termo Mas próximo de morrer Uma enfermidade No leito Enfim Mas oraram Clamaram Buscaram E Deus curou Só que depois Não é para viver De qualquer maneira Depois Que Deus vem Vem com milagre Não pode viver De qualquer maneira Viver É Cristo Paulo diz Olha Eu ainda vou continuar A viver Por causa de vocês Mas tem muita coisa Ainda fazer Eu estarei com vocês Ficarei E permanecerei Com vocês Para que vocês Progridam Meu amado irmão Você tem uma missão Deus quer te usar Deus quer te encher Para que você alcance Abençoe vidas Para que pessoas Progridam Para que pessoas Sejam curadas Para que pessoas Ouçam a palavra Através da sua vida Para que pessoas Ouçam as boas novas Ouçam a pregação Do evangelho Através da sua vida Paulo não diz Olha Vou viver Mas olha Agora está com vocês Já paguei minha conta Já estou cheio de marca De açoite De algemas De tronco Agora não Ele vai Olha Eu continuo Viver é Cristo Continuo meu Propósito Por isso que lá Em Timóteo Segundo a Timóteo Capítulo 4 Versículo 7 O que ele diz? Combati o bom Combate Eu encerro a carreira Mas tem uma coisa Que eu guardo A fé Então ele combateu O bom combate Não se aposenta Não vai ficar Olha Uma redezinha Bebendo água de coco Ah não Já paguei minha cota Uma coisa Você está Impossibilitado Devido A uma Não sei Impossibilidade Mas ele está Que enquanto tiver Fôlego de vida Meu amado irmão No leito Você pode estar Orando Você pode estar Intercedendo Meu amado irmão Esteja em oração Paulo está dizendo Olha Para que eu vou Ficar com vocês Eu vou continuar Dando continuidade Aqui Mas para que vocês Progridam E tenham E se preciso E se preciso for Você usa palavras E ele diz no versículo 26 Desse modo Vocês serão Mais motivo Para se gloriarem Em Cristo Jesus Por minha causa Pela minha presença De novo No meio De vocês Então ele diz Olha Vocês Estão orando Estão intercedendo Para que eu seja livre E desse modo Vocês vão se alegrar Vão regozijar Em Cristo Jesus Por minha causa Porque eu estarei de novo No meio de vocês Mas espera aí Ainda não está solto Está preso Mas espera aí A igreja ainda está orando Tem que continuar orando Mas ele já declara Eu estarei de novo No meio de vocês Porque a oração do justo Pode muito nos seus efeitos Por isso que ele já começa Dizendo Olha Estou certo Que pela súplica de vocês E com a ajuda do Espírito de Jesus Serei livre Isso resultará Na minha libertação Não era o momento dele O desejo dele Era estar com Cristo Porque para ele Viver é Cristo Morrer é lucro E é muito melhor É incomparavelmente melhor Então não fique preso Às coisas dessa vida Achando que Colocando a esperança Nas coisas dessa vida Mas coloque a sua esperança Em Cristo Jesus Continue orando Continue clamando Continue adorando E você verá Grandes coisas O Senhor há de fazer Em nossas vidas Então guarde essa palavra Quer pela vida Quer pela morte Quer mantenhamos ainda O fôlego de vida Como diz o Salmo 146 Aleluia Louva a minha alma Ao Senhor Enquanto eu viver Enquanto tiver fôlego de vida Louvarei ao Senhor Quer vir a chegar O nosso momento Se Jesus não voltar Antes Eu separei três textos Apenas três versículos Para complementar Essa mensagem E o primeiro deles Está em Mateus Capítulo 10 O versículo 38 E o versículo 39 Anote Quer seja pela vida Quer seja pela morte Viver é Cristo E morrer é lucro Porque estamos com Ele Estaremos com Ele E Mateus 10 38 E 39 Diz assim Quem não toma Sua cruz Vamos ler o versículo 37 Que amo seu pai Ou a sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Que amo seu filho Ou a sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma Sua cruz E vem após mim Não é digno de mim Quem acha a sua vida Perderá E quem perde a vida Por minha causa Esse Vai achar Aqui Jesus está dizendo Exatamente o que Paulo Está ensinando Do que adianta Viver E não viver Em Cristo Então quem tenta Achar a sua vida Colocando foco Nas coisas daqui Que são passageiras Vai perder Que Jesus Assim como Paulo Fala da Salvação Fala da salvação Nós vemos aqui Poderíamos Tantos exemplos Na Bíblia Nos ensinando Claro A fazer o que temos Que fazer aqui Em nossa caminhada Mas descansar no Senhor Essa é a verdadeira paz Ter essa certeza Que quem Estar ali Entregando a sua vida Por Cristo Jesus Entregando a sua vida Para Jesus Você vai achar Meu amado irmão Muito além Do que você possa imaginar Sabe por que? Jesus ensinou Em Marcos 8,36 Do que adianta Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Por isso que o Reino dos Céus Em tantas parábolas Comparado Uma delas O Reino dos Céus É comparado A um homem Que Acha Um tesouro Num campo E o que ele faz Volta Vende tudo Que tem E entrega Para comprar Aquele lugar Para comprar Aquele terreno Que nós possamos Entender Que para Ter a vida eterna Quem não toma A sua cruz E vem após ele Não é digno dele Que para Achar a vida Meu amado irmão Tem que perder Que Ele diz aqui Quem acha A vida Com os olhos Nas coisas Desse mundo E hoje as pessoas Tem crente Só focando Nas coisas Desse mundo Até pregando O evangelho Por conveniência Própria Mas vai perder A vida Mas quem perde A vida Por minha causa Esse vai Achar Quer pela vida Quer pela morte Deus ele é glorificado Em nossas vidas E mais um texto E eu Encerro Romanos Capítulo 14 O versículo 8 Que diz assim Romanos Capítulo 14 O versículo 8 Quer pela vida Quer pela morte Diz assim Romanos Capítulo 14 Vamos ler o versículo 7 Porque Porque Nenhum de nós Vive para si mesmo Nem morre para si Porque Se vivemos É para o Senhor Que vivemos Se morremos É para o Senhor Que morremos Quer Pois vivamos Ou morramos Somos Do Senhor Posso ouvir um glória a Deus Bem alto Meu amado irmão Olha o que Paulo Agora está falando Aos romanos Não tema Meu amado irmão Viva em paz Viva tranquilo Descansa no Senhor Olha o que Paulo Agora está dizendo Lá aos filipenses Ele diz Quer na vida Quer na morte Viver é Cristo Morrer é lucro Porque Melhor Estar com Cristo E aqui ele diz Ninguém Nenhum de nós Está falando para Os cristãos Nenhum de nós Vive para si mesmo Tem gente querendo Viver para si mesmo Achando que aqui Vai ficar eternidade Aqui Jesus fala Olha são muitas Passagens bíblicas Jesus fala por exemplo Do que adianta Juntar tesouro Aqui na terra Vem a traça E destrói Vem o ladrão E rouba Jesus ensina Em outra parábola O homem que começou A juntar um celeiro Grandes bens Começou a montuar E o celeiro ficou pequeno Ele destrói Constrói o maior Para guardar tudo Aí vem Louco Hoje pedirão A sua alma O que nós podemos Dar Pagar Em troca Da nossa alma Mas o alto preço Foi pago Foi pago Lá na cruz Então nós Temos esse entendimento Nós temos essa fé Nenhum de nós Vive para si mesmo Nem morre para si Porque Se vivemos É para o Senhor Que vivemos Lembra que Paulo Diz aos filipenses Viver é Cristo Porém E aqui ele diz Se morremos É para o Senhor Que morremos Morrer é lucro Meu irmão Quando chegar Se chegar Não sabemos Está nas mãos de Deus Mas descansa no Senhor Quer pois vivamos Quer pois morramos Somos do Senhor Você é de Deus Você é do Senhor Pode se levantar Glorificando Exaltando Adorando Viver falando Eu sou do Senhor Eu sou de Deus Minha vida Está nas mãos De Deus Aí você vai Deitar o coração No travesseiro Vai deitar na sua cama Vai ter paz No coração Fale com ele Paulo diz Para mim O viver é Cristo E morrer é lucro Quer pela vida Quer pela morte Cristo será Engrandecido Na minha vida No meu corpo Se eu estiver Continuar ainda vivendo Vou fazer um trabalho Frutífero Mas o meu desejo É partir É estar com Cristo Porque morrer É lucro É incomparavelmente melhor Todo cristão É um missionário Se não É um impostor Guarde essa palavra Se você chegou aqui Nessa noite Com algum medo Algum receio Descansa em Deus O Espírito Santo Se Deus está falando Descansa Tira esse medo Sua vida é minha Sou eu que dou Sou eu que entiro Tudo está no controle Das minhas mãos Pode alguém Acrescentar um côvado Ao curso da sua vida E descanse Receba a minha paz Eu sou o Senhor O teu Deus Que cuido de você Da sua casa Da sua parentela Descansa em mim Clama um pouco mais Busca um pouco mais Busca a minha presença Eu quero te encher Até transbordar Essas rachaduras Nesse vaso Serão tapadas Quero dar a paz Ouça a minha voz Para de ouvir o mundo Para de ouvir o mundo Ouça a minha voz Minha voz é poderosa Minha voz troveja Eu quero te dar a paz A verdadeira paz A paz que ninguém pode dar O mundo não dá Não relute Abra o coração Meu filho Abra o coração Minha filha Sou o Deus Que ouça a tua oração Sou o Deus Que ouça a sua súplica Conheça as suas dores Sou o Deus Que toco Que restabeleço Que coloco de pé Tudo está no controle Mas ouça mais A minha voz Ouça mais A minha palavra Para que o desânimo O medo A aflição Seja retirada Tape os ouvidos Para o mundo Tape os ouvidos Para As atividades Para a maldade Do mundo E veja a minha salvação Em nome de Jesus Deus Oramos Te agradecemos Ó Deus Pela tua palavra Quer pela vida Quer pela morte Seja o teu nome Adorado Exaltado Ó Deus Em nossas vidas Ó Deus Porque Pela morte Do teu filho amado Jesus Cristo Do teu filho unigênito Temos a salvação O alto preço Foi pago Na cruz do Calvário O Senhor amou o mundo De tal maneira Que deu Jesus Cristo Seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não venha morrer Não venha perecer Mas venha ter a vida Eterna Senhor E assim nós cremos Pai No unigênito Do Senhor No filho de Deus Em Jesus Cristo Que é o nosso salvador Que é o caminho A verdade E a vida Ó Deus Trabalha Em nossos corações Tira o medo Senhor Essa pessoa Que entrou Pai Que está em casa Preocupada Com o porvir Preocupada Ó Deus Com a morte Preocupada Ó Deus Com os dias de vida Dá a paz Senhor Venha parar De ouvir Ó Deus As notícias É parar de ouvir Ó Deus O que o mundo diz O que o diabo diz Mas ouvir A tua palavra E assim a paz A paz A alegria Vai ser restabelecida Senhor Porque em ti Ó Deus Nós Temos ousadia Viver Viver é Cristo É trabalhar É vestir a camisa É ser um obreiro Aprovado E o morrer É lucro Senhor Paulo Paulo nos ensina Que vemos Viver isso Não podemos Ó Deus Ficar num evangelho Ó Deus Que Fica apenas Correndo atrás De bênçãos De coisas desse mundo Mas Senhor É a nossa salvação Obrigado Pai Pela tua palavra Toma tua igreja Ó Deus Trabalha nos corações Assim oramos E te agradecemos No nome santo De Jesus Amém E amém Feche seus olhos Você que está aqui Nessa noite Se há alguém aqui Que ouviu essa palavra Só uma maneira De ter a salvação Você que estiver em casa É confessar Jesus Crer Como o único O suficiente Salvador Jesus disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Se há alguém aqui Nessa noite Que deseja Confessar Jesus Como o único O suficiente Salvador Levante bem alto Uma de suas mãos Ou você que está em casa Também Coloque a mão No seu coração Deseja voltar A casa do Pai Voltar aos caminhos Do Senhor Levante uma de suas mãos Vamos orar Te agradecemos Ó Deus Por cada vida Que abre o coração Escreve o nome No livro da vida Senhor Caminha Ó Deus Fortalece Ajuda Que não venha Se desviar Senhor Jamais Da tua presença Abençoa Todas as áreas Da vida Ó Deus Abençoa A família A casa Parentela Tenha uma vida Uma caminhada Ó Deus Contigo Que não se desvie Para a esquerda Nem para a direita E mantenha A fé Em ti Que persevere Porque aquele que perseverar Até o fim Será salvo Assim oramos Te agradecemos Em nome de Jesus Amém E amém Aplauda bem forte Em nome do Senhor Aleluia